O seu bumbum sentou legal Rebolou gostosinho e me deixou muito feliz O seu bumbum sentou legal Aí novinha, tu tá sensacional O seu bumbum sentou legal Rebolou gostosinho e me deixou muito feliz O seu bumbum sentou legal Aí novinha, tu tá sensacional O maneirinho tá mandando pra moleque tá no grau Vai, se joga legal, vai, se joga legal Ô mulher tá gostosinho, ô mulher tá na moral Vai, se joga legal, vai, se joga legal Se joga legal, vai, se joga legal O seu bumbum sentou legal Rebolou gostosinho e me deixou muito feliz O seu bumbum sentou legal Aí novinha, tu tá sensacional O seu bumbum sentou legal Rebolou gostosinho e me deixou muito feliz O seu bumbum sentou legal Aí novinha, tu tá sensacional O maneirinho tá mandando pra moleque tá no grau Vai, se joga legal, vai, se joga legal Ô mulher tá gostosinho, ô mulher tá na moral Vai, se joga legal, vai, se joga legal Se joga legal, vai, se joga legal Quer os melhores lançamentos? Acesse já www.detonafunksp.com O site que é um estouro U darüber Não há pouco Não há pouco Se joga legal E usou Se joga legal Essa